Pesadelo ao meio-dia Uma organização criminosa contamina um lago de uma pequena cidade Mas um ex-policial decide entrar na briga e eliminá-los a qualquer preço Pesadelo ao meio-dia Nosso cinema, nesta segunda, logo após, todo o rio Rede Mulher Nosso cinema, oferecimento, vídeo vitrine, as melhores dicas para a sua economia